Quarta-feira, às 9h30 da noite, o Atlético joga contra o defensor do Uruguai, vai voltar ao Uruguai. E o Levi falou, fez uma comparação aí do defensor com o Danube, os dois times do Uruguai. Vamos dar uma olhadinha no que o Levi falou. É time Uruguai. A gente tem medo desses caras desde 1950. E é bom entrar com um pouco de medo, porque o medo deixa o cara alerta. Então, ficar em estado de alerta é bom, porque vai acontecer, cara. Os caras são, realmente, eles pegam, é um jogo mais físico, é um jogo mais físico, reconhecidamente. Então, nós temos que cuidar de todos os detalhes. Nós já estudamos também algumas situações, a própria formação dos adversários. E vamos lá, cara, dentro das nossas possibilidades, jogar para vencer. É muito diferente, Vital, o defensor do Danube ou o futebol uruguai, a característica dele na Libertadores é a mesma, independentemente do escudo? O defensor, o esporte, o defensor do esporte, acho que é um clube ainda mais frágil do que o Danube. Mas o Levi disse que não, que espera mais dificuldades, que espera mais sofrimento. E eu acho que ele está certo, porque, de fato, Libertadores para o Atlético é sempre com sofrimento. Agora, o gramado já foi testado pelo Atlético. Alguns atletas reclamaram muito do gramado, o Jair foi um deles, a gente entrevistou o Jair, o Breno até estava com a gente lá na semana da partida, logo depois do jogo. Foi muito criticado o gramado e eu acho que o Atlético já vai pronto, sabedor do que vai encontrar por lá. Deixa eu aproveitar aqui, André, para abraçar a turma de Dom Joaquim, audiência total lá, pertinho ali de Conceição do Mato Dentro. O Claudinei Seixas mandou um recadinho aqui, está ligado no meio de campo. Um abraço, Claudinei. Você acha, Breno, que esse negócio aí de falar que o time é tão forte quanto o Danube, ou é do mesmo nível, é para que o time não ache que vai ser uma partida mais fácil e acabe se complicando na Libertadores? É um discurso padrão, né? O Levi não ia chegar numa Libertadores e inflamar o time adversário, falando que o Atlético tem um time infinitamente superior, que vai chegar lá e vai passar por cima, não vai fazer uma situação dessa. Agora, a gente sabe que é um time que ele não propõe o jogo, ele vai querer que o Atlético jogue, ele vai tentar o contra-ataque, um time que joga no 4-1, 4-1. Então, o Atlético vai ter que partir para cima, porque eles vão dar a bola para o Atlético. E eles não têm uma qualidade, é um time que joga atrás, né? E eles têm três derrotas em quatro jogos na Copa do Danube. Eu assisti os dois jogos do defensor contra o Barcelona de Goiáquil, o Atlético, para ser eliminado, vai ter que fazer um esforço muito menos, porque o time do defensor é muito fraco. Porque o Danube tem um treinador lá, o Marcelo Mendes, ele está se destacando no clube ainda menor lá com a Progresso, que ele é esse treinador que gosta de ter a bola, e ele sabe que para tentar enfrentar com o grande tem que ter a bola. Ele tem mais organização tática. É, o time de jogo é diferente. E o Danube com a bola era um time muito organizado, mostrou isso contra o Atlético. O jogador não tinha qualidade para executar. E o próprio Levi reconheceu que o Atlético individualmente era melhor, coletivamente era melhor, mas que mesmo assim sofreu contra o Danube. Então, talvez por esse motivo, esse discurso mais prudente da parte do Levi.